Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Iniciamos agora mais um Câmara Entrevista. E minha convidada de hoje é a vereadora Ada Cristina Munareto. Boa noite, vereadora, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite aos telespectadores da nossa querida TV Câmara, ao qual nós nos dirigimos agora para contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória e dos nossos projetos. Perfeito, a vereadora que está em seu primeiro mandato e já conseguiu se eleger na sua primeira disputa, né, vereadora, no pleito como vereadora. Conta para nós, então, um pouco da sua trajetória e o interesse em vir fazer parte da vida pública, né, da vida política. Então, desde a minha tenda idade, né, nada se constrói sozinho, tudo se constrói com pessoas, com a família. Então, sempre fui incentivada pelos meus pais a fazerem parte de movimentos patrióticos, aos quais sempre amei estar presente no movimento das bandeirantes, onde fui fadinha e ainda com cinco anos de idade, eu cuidava da bandeira, do fogo simbólico, tinha o maior prazer em fazer isso. Ao entrar na escola, né, desde o meu primeiro ano, eu sempre fui presidente de turma, depois, mais tarde, fui presidente do centro cívico, fui presidente do grêmio estudantil e sempre estive envolvida nas ações políticas de todas as escolas pelas quais eu passei no meu primeiro grau, no meu segundo grau. E aí, quando vim para a Passifold, né, forçar a faculdade de Direito na UPF, acabei me afastando um pouco, porque ao adentrar o nosso DCE, o nosso Diretório Acadêmico, eu não fechava com as ideias de quem estava lá. Então, acabei me afastando um pouco dessa vida, acabei cursando a minha faculdade e, posteriormente, acabei vindo para a política novamente em 2013, nos movimentos que houveram Brasil afora, pela democracia e em busca do patriotismo contra a corrupção, né, acabei me envolvendo novamente. E, em 2016, 2017, quando nós tivemos aí o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, aventando a possibilidade de ser candidato a presidente da República, eu já o acompanhava desde 2007, em função do trabalho social que eu faço com pacientes com câncer, né, no Brasil todo. E o Bolsonaro foi um deputado que nos ajudou lá em 2007, em função das medicações, né. E, quando ouvimos falar aí que o presidente iria concorrer à presidência da República, nós acabamos nos envolvendo mais ainda, formando grupos, né, e aqui em Pasfundo, o Grupo das Mulheres com Bolsonaro, né, de Pasfundo, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas, pessoas, pessoas essas que acabaram levando o nosso nome, aventando o nosso nome, né, em 2020, para que nós concorrêssemos à vereança. No primeiro momento, a gente não teve aquela certeza de que esse seria o caminho, porque já fazia muitos trabalhos sociais, né, há 24 anos fazendo trabalho com famílias em vulnerabilidade social, há 15 anos com pacientes com câncer, pensava que não conseguiria trazer isso para a vida pública, ou então isso seria confundido pelos eleitores, né. Mas tivemos um grande apoio e não pudemos nos furtar a colocar o nosso nome à disposição da população de Pasfundo. Então, foi uma campanha onde nós não utilizamos recursos de fundo eleitoral, fundão, fundo partidário, e a nossa campanha foi feita por pessoas que acreditavam no nosso projeto, que acreditavam nos mesmos ideais que nós, que acreditavam que o Brasil pode sim ser um país melhor para se viver, um país sem corrupção, um país que nós podemos vivenciar aí durante quatro anos. E colocamos então o nosso nome para concorrer à vereança, fomos eleitos aí primeiro pleito com 1.379 votos, né, uma votação expressiva para quem nunca tinha tido parte na vida pública do nosso município, né, porque tudo que eu sempre fiz foi feito sem exposição em mídia ou sem divulgação em redes sociais, nunca divulgamos nada, né, então para muitas pessoas foi uma surpresa, mas nós tínhamos uma certeza de que a nossa campanha não estava sendo feita com dinheiro, mas estava sendo feita com muitos amigos. E quando se tem pessoas, quando se tem mulheres como eu tive ao meu lado que me apoiaram muito sem medir esforços, a gente tinha certeza que nós iríamos longe. Não tínhamos a certeza de vencer o pleito, mas de que com a ajuda de Deus nós iríamos muito longe. Perfeito. Então a senhora desde o início do seu mandato tem bandeiras, né, e opiniões bem latentes, mas eram causas que a senhora já era envolvida, então a questão social, a questão de ser de direita, a questão, essas questões que trouxeram a senhora até a vida política, então eram questões que já faziam parte da sua vida. Sim, desde que nós chegamos em Passo Fundo, a gente sempre teve um trabalho social, através da igreja que nós frequentamos, então nós sempre tivemos um trabalho social ajudando as famílias em vulnerabilidade social. e isso acabou aflorando bastante na pandemia, onde nós pudemos fazer um trabalho maior ainda, auxiliando em torno de 350 famílias, né, que estavam praticamente sem alimentação, sem possibilidade de trabalho, né, porque a maioria eram pessoas diaristas, né, pessoas que ganhavam por dia e acabaram tendo o seu trabalho aí suprimido devido ao fecha tudo, ao qual nós fomos sempre contra, né, e recebemos uma ligação aí dizendo que crianças estavam comendo pedras de gelo para saciar a fome e tivemos a oportunidade então de fazer um trabalho bastante grande, mas também não foi divulgado, né, mas as pessoas que nos ajudam a ajudar, essas pessoas conhecem o nosso trabalho, trabalho, né, então essas pessoas foram aquelas que nos apoiaram por conhecer a nossa forma de agir, a nossa forma de amar o próximo, né, sabendo que todo esse amor, que todo esse empenho que nós utilizávamos antes, com certeza também seria utilizado no nosso mandato. A questão do câncer também, de ajudar os pacientes com câncer, nos traz um olhar muito grande para a saúde, né, a minha maior preocupação, a minha maior batalha, a minha maior luta sempre vai ser pela saúde, né, porque desde antes de nós sermos vereadoras, eu sempre busquei junto aos hospitais, colocação para os pacientes, busquei também junto aos nossos amigos, ao governo federal, que então presidente Bolsonaro sendo eleito e nós tivemos amigos que foram eleitos, deputados também, nós buscamos verbas, né, para a saúde, mesmo antes de pensar em ser vereador, né, com a covid, nós tivemos visitando os hospitais, vendo as necessidades que a nossa cidade, por receber muitos pacientes de fora, né, tinha, então, buscamos junto ao deputado Sanderson, verba para o hospital de clínicas, né, de Passo Fundo, Sanderson, sempre muito prestativo, alcançou aí uma verba de um milhão de reais para o hospital de clínicas, e também, junto a ele, nós conseguimos também, por estarmos ligados ao agro, conseguimos verba para o agronegócio e para a educação de Passo Fundo, antes de sermos vereador, por quê? Porque nós amamos Passo Fundo e nós pensamos que tudo que fosse feito pela nossa cidade reverteria para toda essa população que a gente sempre estendeu a mão, né, e tivemos bons parceiros na nossa campanha, tivemos grandes apoios desses deputados aí, que com certeza nos ajudaram também. Perfeito, como a senhora citou a questão da saúde, é uma das principais bandeiras do seu mandato, então, fazendo uma retrospectiva, né, ao longo dos últimos anos, a questão da pandemia, a senhora se viu envolvida com ações diretas, né, como a senhora também propôs aí a criação da Comissão Especial de Acompanhamento, Combate e Enfrentamento à Covid-19, a qual a senhora presidiu, né, também teve PL, ali, questão da, para instituir o município de Passo Fundo, desculpa, proibindo a exigência do passaporte vacinal, que foi uma questão bem latente também no nosso município, né, ao longo da pandemia, então, a senhora sempre esteve envolvida com essa questão, né, vereadora? Sim, nós que convivemos com os pacientes, sabemos das necessidades, sabemos que de Passo Fundo atende aí, não só a região do Planalto Médio, atende todo o Rio Grande do Sul, atende o Sul de Santa Catarina e também pacientes do Paraná e de outros lugares do nosso Brasil, por ter aí uma qualidade de serviço médico muito grande, né, e por ser voluntária nesta área e estar sempre dentro dos hospitais, nós conhecemos as necessidades prementes desses pacientes, não só os que nós ajudamos, né, que são pacientes com câncer, né, mas a todos os demais que estão nas filas, que por vezes estão nas emergências, dormindo num colchão no chão, enfim, então fomos buscar essas verbas, fomos buscar melhorias também para os hospitais e quando nós começamos o nosso mandato, o nosso primeiro projeto, né, estávamos no meio da pandemia foi o de combate e enfrentamento à Covid. Por quê? Porque nós tínhamos muitos problemas em função da Covid de estar recebendo esses pacientes de fora e acreditavam sim que tínhamos muito a contribuir com a Secretaria de Saúde, com o Executivo, mas principalmente para a nossa população. Então, viemos buscar através dessa comissão especial a qual eu presidi com, assim, com muito carinho e muito empenho, nós fomos buscar respiradores, nós fomos buscar medicamentos a hora que faltou em passo fundo para os pacientes que estavam sendo colocados em coma induzido devido à intubação, né, para tratamento da Covid, fomos buscar essas medicações que faltavam, buscamos verbas, buscamos a contratação através da Câmara, de votações na Câmara de profissionais, né, tanto de enfermagem quanto profissionais médicos. Então, nos empenhamos também a questão dos alunos porque a comissão não foi só para a saúde, né, mas ela via o enfrentamento social também da Covid, a questão da falta de alimentação, das escolas estarem fechadas, as crianças sendo privadas, né, de estar frequentando os bancos escolares, a questão do passaporte vacinal também porque nós acreditamos como víamos, né, que muitos pacientes mesmo tendo várias doses de vacina eles continuavam pegando Covid, transmitindo Covid, então não havia o porquê, né, de pessoas estarem perdendo por vezes o seu emprego, o seu sustento em função de não poder trabalhar por não ter o cartão de vacina completa. Então lutamos por isso porque acreditamos na liberdade, acreditamos que as pessoas devem ter a opção de escolher o que fazer, se sim ou não vacinar, mesmo porque a vacina veio para nós como um experimento ainda, né, então acho que as pessoas têm que ter essa liberdade. Também estivemos junto com outros vereadores aí, lutando pela queda das máscaras quando já não havia mais necessidade dela, nas escolas as crianças se queixando muito, dor de cabeça, dificuldade de aprendizado, em função das máscaras, fizemos um grande movimento na Câmara na segunda-feira, já fomos atendidos no mesmo dia pelo Executivo, né, e depois tendo aí durante a semana a queda das máscaras em todo o município. Então, trabalhamos bastante em função desta comissão, mas não deixamos os outros problemas, porque as dificuldades na saúde aumentaram, né, fomos buscar verbas, então, para o hospital municipal, né, para que houvesse a conclusão para que nós pudéssemos entregar à população esse instrumento público de atendimento que é o hospital municipal, né, uma grande estrutura, mas que estava muito defasada, inclusive, hoje ainda precisa de a conclusão das suas reformas, mas fomos buscar essas verbas junto aos nossos deputados, senadores e o Ministério da Saúde, né, pela nossa proximidade com, então, o governo federal e conseguimos trazer aí verbas do deputado Giovanni Scherini, do deputado Sanderson, do então ministro Onix Lorenzoni, né, para que nós conseguíssemos hoje estar entregando, né, esse ano aí foi entregue para a comunidade a nova emergência, o hospital dia da criança e a nossa intenção sempre foi construir a UPA em Passo Fundo, porque acreditamos que é uma demanda muito grande, pois não temos uma unidade de pronto atendimento em Passo Fundo, e essas verbas que nós fomos buscar foi para que pudesse, então, ser entregue a nova emergência do hospital municipal, sendo que o que o executivo nos, em conversa, né, com secretários, enfim, que a emergência do hospital seria essa UPA, essa unidade de pronto atendimento para a população de Passo Fundo. De grande importância, né, vereadora, todos esses projetos, todas essas ações, muito importante. Bom, a gente encerra o primeiro bloco falando sobre saúde, sobre os destaques da vereadora da Cristina Munareto, fazemos uma rápida pausa e voltamos em breve com outras ações e iniciativas da vereadora. O que é importante para você, é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes departes. retornamos agora ao Câmara de Entrevista e seguimos falando sobre os projetos, ações e iniciativas da vereadora Ada Cristina Munareto. No primeiro bloco, falamos sobre vários projetos, sobre a sua disposição, a guia política e projetos voltados para a área da saúde. retornamos agora, então, vereadora, falando sobre projetos e ações em outras áreas, como um projeto de Levi Souta, autoria que causou bastante polêmica e diversas opiniões contrárias e a favor, que foi a respeito sobre a proibição do uso de cigarros eletrônicos, vapors e narvilhês em quase o fundo. Então, fala assim um pouco sobre esse projeto, sobre a iniciativa de criá-lo e também sobre o desfecho dele. Então, continuamos falando sobre saúde, porque os vapors e os cigarros eletrônicos, enfim, eles fazem mal para a saúde e fomos procurados por vários profissionais, médicos, professores, diretor de escola, por pais que estiveram em nosso gabinete, trazendo para nós também o nosso envolvimento com dentistas que tratam, descobrem bastante câncer de boca, fomos procurados por esses profissionais que trouxeram o aumento assustador de casos de câncer de boca e também do sistema respiratório, né? Por quê? Pelo aumento do uso desse tipo de dispositivo. aí fomos buscar maior conhecimento, buscamos aí na lei e não encontramos nada que abonasse o uso desses dispositivos no Brasil. então não é em passo fundo, né? É o... Existe uma lei nacional, uma lei federal que proíbe inclusive a fabricação desses dispositivos e a comercialização aqui no Brasil. Então o que nós fizemos, né? Gerou grande polêmica sim por... não só pelo... por observarmos o grande uso, mas porque estava acontecendo em nossa cidade, né? Inclusive em locais fechados, né? E como existe uma lei federal que é uma lei maior proibindo a fabricação a comercialização não tinha como nós nos furtarmos na lei municipal de incluirmos esses dispositivos na lei já existente que já proíbe o uso desse tipo de fumígenos, né? em locais fechados fomos procurados por pessoas contrárias, né? Inclusive hoje quando nós entramos em algum local ou restaurante que estão fazendo uso dos vapors o pessoal me olha assim e pergunta se pode e não pode né? Não pode porque muitos desses cigarros são fabricados ilegalmente que nós não sabemos o que tem dentro dessas essências sabemos que muitos nas essências tem a composição drogas ilícitas né? E nós queremos sim proteger a saúde não só da nossa juventude mas também de todos que fazem uso tivemos uma pesquisa muito grande pela odontologia da Atitus que que trouxe um resultado assim assustador né? Da da quantia de problemas causados aqui no nosso município por pacientes que eles atenderam aí por esses vapors e cigarrilhas enfim os cigarros eletrônicos né? Que são assustadores e que tem que ser levados em conta como problema de saúde pública e se é proibido o uso então não pode ser feito e existe hoje então uma lei municipal aí que proíbe o uso em locais fechados e nós esperamos que haja uma fiscalização né? Uma fiscalização maior porque no entorno das nossas escolas muitas crianças estavam fazendo uso crianças de 11, 12, 13 anos né? Fazendo uso como sendo uma coisa legal uma coisa da moda né? E trazendo grave problema pra dentro do seu organismo Perfeito Ficar o alerta então né? Pra esse tipo de dispositivos Exatamente que a população o pessoal que faz uso possa pesquisar o quão mal faz esse tipo de dispositivo Perfeito Outro assunto que foi muito abordado pela senhora na tribuna em diversos momentos que é o tiro esportivo né vereadora homenagens e também a senhora acabou criando aí um projeto de lei que institui o final de semana do tiro esportivo e do atirador esportivo em Passo Fundo Então conta pra nós sobre a sua admiração pelo assunto seu envolvimento aí sobre esse projeto A minha família é uma família de atiradores Vem desde meus antepassados meus avós meu pai e hoje temos aí na família o meu irmão que é um orgulho né? pro Brasil uma vez que ele é representante do Brasil aí nas competições internacionais de tiro e essa vereadora também né? Como uma praticante uma amante do tiro esportivo não podia ser diferente o incentivo a esse esporte né? Nós buscamos aí a primeira medalha né? do Brasil em Olimpíadas foi de um atirador esportivo Então por que não nós incentivarmos esse esporte que é um esporte que nos trouxe ao Brasil tantas glórias e louros né? E aqui em Passo Fundo temos vários clubes de tiro temos uma intimidade aí com vários proprietários sócios amigos né? Que estão em nosso meio que são atiradores esportivos e trouxemos então a o final de semana aí através de um projeto de lei do atirador esportivo o dia do atirador do atirador esportivo e o final de semana do tiro esportivo para que nós venhamos a fomentar divulgar e também abrir a possibilidade para mais pessoas praticarem esse esporte Então como eu digo também fizemos aí homenagem ao Passo Fundo Futsal incentivamos o professor Cris com o vôlei e com outros esportes gostamos né? Por menos que pareça essa vereadora já foi uma uma atleta aí do vôlei né? Então nós gostamos muito de esportes e acreditamos que aquele jovem que se dedica ao esporte ele não vai ter tempo por vezes para estar aí na rua ou praticando hábitos e rícitos ou de repente buscando substâncias drogas coisas que não são legais Então todo incentivo ao esporte nós temos tentado dar também aí para os lutadores judô taekwondo sempre que possível nós estamos incentivando porque acreditamos sim que o esporte pode transformar redas Verdade em Passo Fundo temos destaques em várias áreas esportivas né vereadora então o parlamento acabou sempre nos deparando aí com campeões campeonatos importantes mundiais nacionais aí faz fundo muito ativo como um tiro esportivo também né como a senhora citou tem vários clubes aí de tiro exatamente e vamos continuar aí já fomos procurados por projetos né para que nós possamos estar ajudando como legislativo e também pessoalmente essas esses incentivadores do esporte da nossa cidade perfeito perfeito então voltando a falar um pouco sobre projetos sociais né em Passo Fundo nós temos aí o projeto Brasil Sem Festas que atende centenas de famílias né principalmente no inverno revestindo suas casas e tudo mais e a senhora também buscou auxílio junto ao governo federal para apoiar e já prestou homenagens também né aqui no parlamento municipal então fala para nós vereadora sobre o seu envolvimento com a causa nessas nossas andanças pelos bairros né nós tivemos o contato com várias casas que não tinham a menor condição de se habitar nessas casas né e por vezes nós íamos na casa do vizinho e aquela casa estava totalmente forrada com caixinhas de leite que são materiais que vão para o lixo que vão poluir nossos rios que vão poluir a nossa natureza né e eu me interessei por esse projeto procurei então a dona Maria Luisa Camosato do Brasil Sem Frestas uma mulher fantástica que junto com suas apoiadoras tem em passo fundo o primeiro projeto desse tipo do Brasil e esse projeto foi copiado por várias cidades e só aqui em passo fundo já são se eu não me engano mais de 500 casas que foram forradas né pelo Brasil Sem Frestas e por esse interesse social que nós temos nós nos aprofundamos no projeto tivemos com essas apoiadoras a possibilidade de ir a Brasília levar o projeto até o ministério da cidadania ação social e da mulher né apresentar esse projeto nacionalmente sem interesse econômico nenhum mas a dona Maria Luisa o sonho dela é que mais famílias possam ser alcançadas através desse projeto que mais famílias sejam alcançadas como ela diz por esse acolhimento esse acolchego por ter um lar né então aquelas casas que outrora tinham frestas onde ali entrava vento chuva calor né porque também lá na no Amazonas por exemplo existe muito calor muito inseto que invade as casas transmissores de doenças então através dessa forração com as caixinhas de leite muitas vidas são salvas não é somente uma proteção mas é a questão de saúde social também né conforto maior qualidade de vida com certeza então nós levamos até lá apresentamos o projeto no ministério e queremos né que ainda seja acolhido por esse novo governo né e que possamos se divulgar para o Brasil todo ensinando através de tutoriais como pode ser feito material como deve ser utilizado para que todo o nosso Brasil possa ter o conhecimento e assim estar levando conforto para essas famílias que geralmente estão em vulnerabilidade social perfeito então além de apoiar causas sociais questões voltadas para a área da saúde a senhora também se mostra contrária a certas faltas né vereadora desde o início do seu mandato algumas questões como ideologia de gênero o aborto a legalização de drogas e doutrinação nas escolas você conta para nós compartilha conosco um pouco sobre a sua visão sobre esses assuntos nós sempre lutamos pela vida nós sempre lutamos pela liberdade lutamos pela família lutamos pelos valores pela moral lutamos contra a corrupção e todas essas pautas elas acabam convergindo né porque uma sociedade onde nós temos as drogas por exemplo a destruição da família né o aborto a destruição da vida então não poderia ser diferente a ideologia de gênero incutida na cabeça das nossas crianças também também tira a liberdade da família em estar ensinando aos seus filhos aquilo que acreditam né então quando isso vem da escola nós fomos contra a doutrinação na escola porque acreditamos que a escola ela ensina mas quem educa quem tem o papel de educador quem tem o papel de levar os valores para as crianças é a família então quando nós buscamos essa liberdade de expressão não quer dizer que nós estamos buscando a libertinagem nós queremos sim que as pessoas tenham liberdade de se expressar tenham liberdade de colocar o seu posicionamento fonítico ideológico mas não doutrinar as nossas crianças como nós já tivemos vários problemas aqui em Passfungo né que chegaram até nós e que nós tentamos dirimir da melhor forma porque acreditamos que o educador tem um papel fundamental na vida das nossas crianças que é ensinar o professor ele tem que ensinar ele estar na escola para acolher a criança mas para ensinar as matérias ensinar a matemática a história a física a biologia né mas sem doutrinar doutrinar conforme o pensamento dele doutrinar conforme o entendimento dele acreditamos que isso cabe à família então sempre vamos nos posicionar contra o aborto né porque acreditamos que existem formas anticonceptivas que devem ser utilizadas temos aí infinitas formas por que precisamos então deixar lá para a última instância que é de sacrificar uma criança né nós não podemos concordar com isso quem luta pela família quem luta pela vida quem luta pela saúde jamais vai poder concordar com temas como liberação de drogas e aborto enfim então sempre vamos lutar por isso e a nossa população pode contar sempre com essa vereadora para tudo né para todas as questões vamos discutir vamos dialogar mas lutar por essas pautas isso para isso nós viemos para a vida pública porque acreditamos sim que podemos fazer a diferença perfeito então vereadora vamos encerrando vamos nos encaminhando para o final do câmara entrevista de hoje mas tem mais uma questão que eu gostaria de dar destaque devido ao seu envolvimento que é na área da educação referente à questão da vinda da escola cívico-militar a Passo Fundo né na escola Georgina Rosado então conta para nós um pouco sobre o seu envolvimento e sobre essa conquista né para o Passo Fundo nós também logo no início do nosso mandato por conhecer a forma de ensino das escolas militares né fomos buscar parcerias para que pudéssemos ter em Passo Fundo como já temos o Tiradentes uma escola cívico-militar que é uma escola onde continua com o mesmo modelo né que já tinha porém dentro dela são inseridos né alguns ensinamentos quanto ao patriotismo civismo disciplina respeito aos professores respeito aos colegas à família aos outros indivíduos né e conseguimos aí junto ao deputado Zucco que era deputado estadual um batalhador dessa causa que viesse esse modelo fosse implementado aqui em Passo Fundo na Georgina Rosada através da então diretora Elisete né nossa amiga aí que abriu as portas para esse modelo de escola e depois tivemos o acolhimento do executivo e agora o que a notícia que nós temos é que estão em fase de busca né contratação desses militares da reserva que fazem essa essa parte dentro da escola que é levar aos aos alunos os ensinamentos do hino nacional enfim todo esse patriotismo e amor à pátria que nós conseguimos recuperar e não podemos perder aí perfeito então agradeço vereadora Ada Cristina Munareto pela sua presença tenho certeza que teríamos muitos outros projetos ações e perspectivas para esse ano que a gente né poderia falar mas o Câmara Entrevista de hoje vai encerrando aqui quero agradecer mais uma vez a sua presença e a sua participação vereadora muito obrigado nós agradecemos nos colocamos à disposição da população nosso gabinete está sempre aberto para que todos venham trazer as suas demandas as suas opiniões estejam junto conosco para que nós possamos continuar lutando pelas nossas pautas que são as pautas do bem que são as pautas para melhorar com a sua fonte e obrigado a você que nos acompanhou até aqui uma boa noite e até a nossa próxima edição e até a próxima edição